chegou a hora da verdade a respeito do senhor Fernando Haddad senhor Fernando Haddad ficou sete anos no Ministério da Educação como o próprio Lula diz e se transformou no principal ministro do Lula como ele mesmo diz para o Lula ele foi bom mas para o Brasil ele não foi bom e eu estava lá eu fiz serviço para o MEC naquela época de maneira autônoma fiz pareceres para o MEC e analisei programas do MEC com a minha análise crítica o MEC poderia ter dado um passo além mas o que fez o Fernando Haddad quando recebeu as minhas críticas pagas pela OEA para fazer uma análise do plano do MEC ele teve a coragem de publicar? claro que não apesar de eu pontuar todos os defeitos do programa nacional de educação que ele havia feito ele não teve a coragem de publicar não teve a coragem da crítica de enfrentar a crítica que é isso que o PT sempre faz não enfrenta a crítica então o que eu fiz? eu reformulei esse livro que eu tinha sobre a história da educação através de uma nova edição com esta aqui e nesta aqui da Manoli nessa segunda edição eu pus todos os governos Fernando Henrique e Lula que faltavam no outro e a análise do plano de educação do Lula aqui não tem proselitismo político não você abre o livro você vai ver onde estão os pontos falhos e aí você vai ver que o Haddad é um ejaculador precoce todo dia ele levanta com uma ideia nova mas ele não concretiza ele não leva adiante as coisas e é assim que é o Fernando Haddad essa é a realidade o resto é conversa mole